Como todos nós sabemos, muitas coisas mudaram na Shein e muitas pessoas já deixaram de comprar, principalmente devido ao aumento de preço nos produtos. E nesse vídeo a gente vai fazer uma comparação entre a Shein versus o AliExpress, que é conhecido por vender os produtos bem abaixo do preço de mercado. Quem será que vence essa, hein? Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo nós vamos fazer uma comparação entre as duas varejistas que têm conquistado cada vez mais lugar no mercado, a Shein e o AliExpress. Nós vamos comparar preço, desconto, entrega e muitos outros. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Toda semana tem muito vídeo de compra, dicas de cupom de desconto, cupom de frete gratuito. Você tá perdendo, então se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. O grande diferencial da Shein é que ela é uma grande varejista de moda, com ótimas peças e qualidade. Já o AliExpress é mais voltado para produtos eletrônicos, produtos de casa. Na verdade, no AliExpress tem praticamente de tudo, mas são poucos os itens voltados para a moda como a Shein, por exemplo. O aplicativo da Shein e o aplicativo do AliExpress são bem diferentes. A interface, o design é tudo muito diferente e eu vou deixar uma tela mostrando aí pra vocês. Em relação aos preços, eu me surpreendi, porque no AliExpress, mesmo pagando a taxa de ICMS, se eu não me engano é 17% ou 20%, mesmo pagando a taxa dos produtos ainda são muito, muito, muito baratos em comparação com a Shein. E eu não estou falando de roupas, tá gente? Estou falando, por exemplo, de itens de papelaria, bolsas, tudo menos roupa, tá? É tudo bem mais barato do que na Shein. Os itens que eu notei foram produtos de decoração para casa, produtos de papelaria e bolsas. Eu comprei um estojo recentemente no AliExpress, eu precisava muito de um estojo para trabalhar. O mesmo estojo na Shein e no AliExpress, adivinhem quanto custa? Eu vou deixar a tela mostrando aí pra vocês. Gente, a diferença é gritante, muito grande mesmo. É claro que no AliExpress, por exemplo, não dá para colocar muitos cupons, cupons grandes de desconto. E o valor mínimo de compra para você conseguir frete grátis no AliExpress é de R$99,00. Mas se a gente for ver, vale muito, muito, muito a pena, gente. A diferença é muito grande. Tem uma plantinha também que eu comprei recentemente no AliExpress para enfeitar aqui o cenário para vocês. Que na Shein está custando R$28,00 e no AliExpress custa apenas R$13,00. Eu também vou deixar um print mostrando para vocês. Tem algumas bolsas também que eu notei na Shein e no AliExpress que a diferença de preço é gritante. Tem várias bolsas, eu selecionei uma das bolsas, a mesma que tem na Shein, tem no AliExpress. Eu vou printar, deixar na tela aí para vocês, para vocês verem a diferença de preço. Gente, é muito, muito, muito grande. Eu esperando as lives da Shein para comprar essas bolsas, sendo que no AliExpress é muito, muito, muito mais barato. Mesmo que a Shein coloque essas bolsas na promoção nas lives, por exemplo, nas ofertas relâmpago, não tem um desconto assim tão grande. Mas em questão de roupas, a Shein vence, tá, gente? Porque tem muito mais variedade, tem muito mais peças, muito mais roupas, muito mais qualidade. Vou mostrar para vocês uma camisetinha que eu comprei na Shein, que eu paguei bem baratinho das ofertas relâmpago. Gente, eu sou apaixonada nessa camiseta, a primeira vez que eu uso ela. Olha que linda! Olha esse desenho aqui, que perfeito. Olha essas pedrinhas. Essa camiseta é muito linda, gente. É muito meu estilo, eu adorei. Mas no AliExpress, por exemplo, não tem muita roupa, não tem tanta variedade que nem tem na Shein. A gente tem diversos estilos na Shein, diversas roupas, muita variedade de peças, e isso torna a Shein uma das melhoras aí em roupas. Desde o estilo mais descolado para aquele mais modesto. A respeito do frete grátis, na Shein o frete grátis é para as compras acima de R$69, enquanto no AliExpress é para as compras acima de R$99. No AliExpress, por exemplo, você teria que fazer uma compra bem grande, tipo, deixar para comprar tudo o que você precisa no mês no AliExpress para você não pagar frete. Em relação aos pontos, descontos e cupons, como é que funciona? Bom, tanto no AliExpress quanto na Shein tem muito desconto, muita promoção. Na Shein, por exemplo, tem oferta ser relâmpago, no AliExpress também tem diversas promoções. É só entrar no app que você já vai ver lá de cara várias promoções, tá? Em relação aos pontos, como vocês sabem, a Shein diminuiu muito aí o uso dos pontos, mas a Shein ainda dá muito mais desconto nessa parte do que no AliExpress. No AliExpress você utiliza aí uma pequena parte mínima ali das suas moedas. As moedas, tá gente? Não é pontos. Você usa uma pequena parte ali, muito, muito, muito pequenininha, dá um desconto muito pequeno. Mas como no AliExpress os produtos são bem mais baratos, ainda vale a pena. Em questão dos cupons, no AliExpress, por exemplo, é muito difícil ter cupom lá. É muito difícil você achar cupom para utilizar nas suas compras. Às vezes você acha, mas é só para produtos selecionados mesmo a dedo, tá? É muito difícil você conseguir cupom lá. Mas na Shein, por exemplo, tem uma grande variedade de cupons e você pode utilizar praticamente para todas as compras. Eu não estou falando das compras nacionais, né, gente? Eu estou falando das compras internacionais. Tem muito mais cupons, tem uma variedade muito grande de cupons diferente do AliExpress. A entrega do AliExpress é bem mais rápida do que na Shein. Gente, recentemente eu comprei um produto internacional no AliExpress. Juro para vocês que não deu uma semana o produto chegou. Juro. E a transportadora é a mesma. É os correios e chegou muito mais rápido do que na Shein. Não sei dizer para vocês, não sei explicar para vocês o porquê isso acontece. Mas as compras do AliExpress internacionais chegam muito mais rápido do que as compras internacionais da Shein. Aurora, qual é a sua opinião? Qual é o melhor aí? A Shein ou AliExpress? Depende muito do que você vai comprar. Como eu falei para vocês, as roupas da Shein são bem melhores. Tem muito mais variedade. A qualidade é excelente. Ainda não comprei nenhuma roupa no AliExpress. Mas tem pouca variedade. Por mais que a qualidade seja boa, não tem muita variedade. Você não pode escolher muito porque não tem muitas peças, tá? São poucas as peças aí no AliExpress, peças de roupa. Então depende muito do que você vai comprar. Mas se você for comprar produtos eletrônicos, produtos de casa, papelaria no AliExpress vai compensar muito mais, tá? Esse tipo de categoria, tirando roupas, tá gente? Eu não estou falando das roupas. Mas em questão das outras categorias no AliExpress compensa muito mais você comprar porque é muito mais barato. É muito mais em conta. É em questão de maquiagens que eu sei que muitas meninas vão esperar. Em questão de maquiagens no AliExpress tem bastante maquiagem. Mas eu ainda gosto de comprar na Shein. Mas eu ainda gosto muito de comprar na Shein. Gosto muito das maquiagens da Sheglan, tá? Eu não troco aí por outra marca que eu não conheço. Como na AliExpress não tem muitas marcas específicas para você comprar. É muito aleatório. Eu prefiro não comprar. Mas você pode comprar para economizar. Mas você pode comprar, experimentar. Depois você volta nesse vídeo e comenta para mim saber. Mas se você quiser comprar roupas, você já sabe onde comprar. Na Shein tem uma grande variedade de peças, estilos, qualidade. Vale muito a pena comprar roupas na Shein. Principalmente das lives e ofertas relâmpagos. Eu, por exemplo, ultimamente só estou comprando roupas aí das promoções. Quando dá um desconto muito grande das ofertas relâmpagos ou das lives. Porque como todos nós sabemos, as coisas na Shein aumentaram muito de preço. Praticamente o mesmo preço que a gente paga nos produtos aqui no Brasil. Sim, aumentou muito, muito, muito de preço. Por isso, eu só compro das ofertas relâmpagos. Promoções com um desconto de 50%. Desconto muito, muito, muito grande, tá? Nas lives ou das ofertas relâmpagos. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Espero ter informado vocês da melhor forma possível. Se mesmo assim ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!